E aí pessoal, recado para todos os dremistas, secadores, que não tem o que fazer hoje. Eles vão secar o jogo do Inter, só pode. Aquela baleia azul lá que ficou encalhada lá em Norvoburgo. Vai lá ainda. Vai lá. Não consegue sair de lá. Agora, eles vão torcer tudo para o Norvoburgo. Olha só. Tu vê esse fone, né meu? Encalhou lá, agora vão torcer para o Norvoburgo. Pô, Zé, meu amigo Zé. Será que eu vou ter que ir em Santa Catarina, meu Deus? Olha, esse ano, esse ano, meu amigo secreto, se eu tirar o Zé, eu vou dar uma camiseta para o Inter pra ele. Assim, ó. Dessa aqui bonitona. Certo, Zé? Pra tu usar aí. Eu sei que a tua mulher não deixa tu usar. Ela vai querer esconder a camiseta, rasgar, botar fora, porque você é tudo doente. Entendeu? Então, meu amigo, vou te doutrinar um pouquinho como é que o cara faz para usar a camiseta do Inter. Aqui em casa eu tenho dois gremistas aqui, ó. Esse comigo eu mando aqui. Faz que nem eu, meu. Faz uma garagem no fundo. Fica lá, tranquilo. Aí, ó. Ninguém me incomoda aqui. Entendeu? Então, pessoal, hoje, ó. 3 a 0 pro Inter. Vou matar já de cara. Tá? Não vamos ficar nessa sofrência que tem um gremi. Vamos começar a mandar umas músicas de sofrência pra ele. É. Começar a mandar umas músicas pra ele de gremi. Sofrência. Que coisa, né, meu? Tchau, vocês, gente. Vou pro jogo aí, ó. Tô me preparando pro jogo. Tá? Depois da tardezinha eu ligo pra vocês aí. Amigo. Tchau, vocês. Tchau, tchau.